Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom vídeo de hoje, abertura de caixa do meu primeiro pedido do ciclo 2 da Natura. Gente, é muito louco pensar que a gente já tá quase no meio de janeiro, né? Tipo, hoje é dia 8 e já estamos no ciclo 2 de 2021 e caraca, o tempo voa, passa muito rápido, né? Então a gente tem que correr mesmo, aproveitar pra pegar todas as promoções, vender bastante, porque daqui a pouco, assim, ó, o dia das mães já tá aí. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês várias coisinhas que eu comprei. Aqui tem em pório também nessa caixa e algumas coisas ainda estão disponíveis, pelo menos aqui pra minha região, né? E às vezes você consegue pegar ainda. Bom, tcharam! Vamos lá. Gente, Luna Fascinante, miniatura. Eu tinha colocado 30 no carrinho, mas, né, assim, eu tô me controlando muito, né, com as compras. Tô comprando, assim, só o que realmente precisa. Então eu comprei só 5, infelizmente, mas eu queria comprar mais, tá? Primeiro porque essa fragrância, ela é muito gostosa. Segundo porque é miniatura, eu vendo muito bem na Shopee. E, inclusive, se você quiser comprar qualquer desses produtos comigo, eu tenho uma lojinha online na Shopee que te dá até 40 reais de desconto no frete. O link fica aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? E se você chegou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito mesmo no crescimento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui como é que estão as suas vendas em janeiro. Eu confesso que as minhas estavam bem paradas, daí eu coloquei uma pressãozinha, fiz uma super liquidação, promoção, e aí tô conseguindo vender bem, graças a Deus. Mas me contem aqui como é que estão as vendas de vocês, tá? Enfim, primeiro porque eu vendo muito bem miniatura, segundo porque esse Luna saiu de linha, então pode ser que as pessoas procurem, principalmente quem gosta muito de perfume, gosta de colecionar, então eu quis aproveitar. E também depois pra montar kit, isso daqui é perfeito. Já pensando no dia das mães, né? Então, comprei 5 do Luna Fascinante e comprei... 1, 2, 3... Eu comprei 5 do Luna Radiante também, tá? É que ali não tem, mas eu comprei também 5 miniaturas de perfume do Luna Radiante. E aí pra fazer par, eu comprei os cremes de mão, que também estavam lá no Emporio, do Luna Radiante. Ó, aqui tem mais uma miniatura do perfume, e aqui tem 2 cremes de mão do Luna Radiante. Se eu não me engano, eu comprei 5 também do creme de mão, tá? Deve estar por aqui, daqui a pouco a gente acha. Bom, gente, eu tô sem nada de desodorante, então eu comprei bastante. Eu comprei 4 de Amor Vermelho Jabuticaba. Primeiro, porque eu tô sem desodorante, e segundo que esse é o meu favorito. Eu só uso esse desde quando lançou, eu só uso esse. E assim, ele é maravilhoso, eu não fico sem. Então eu peguei esses 4 pra mim, porque eu amo. Mas claro, se eu vender, né, eu deixo aqui na loja e vou pegando conforme a disponibilidade. Mas ele é maravilhoso, eu amo esse de Amor Vermelho Jabuticaba. É muito incrível. Aqui tem 2 de Macadamia. Que sempre tem procura, né? O pessoal gosta muito do de Macadamia. Aqui tem um Cronos 70+, foi pedido de cliente. Eu não compro muito Cronos... Olha a cadeira, torta. Eu não compro Cronos a pronta entrega, porque eu não tenho saída. Então eu só peço mesmo quando tem encomenda de cliente, tá? Aqui tem aquele kit do Mamãe Bebê, que foi pedido de cliente. Esse aqui foi pedido de cliente também. Eu já falei, né, gente, algumas vezes, eu não trabalho com revista, eu só trabalho a pronta entrega. Mas eu tenho algumas clientes que gostam de ver revista, pedem pra eu mandar revista pro WhatsApp. Então, alguns pedidos muito específicos eu faço para esses clientes. Mas, no geral, a maioria dos meus produtos são para a pronta entrega, tá? De algodão foram três kits, né, que estavam na promoção, que você comprava o hidratante e ganhava a caixa de sabonete. Então a caixa de sabonete não é algum lugar perdido. Ai, gente, olha só que lindo! Lembra que eu mostrei pra vocês que eu ganhei no outro pedido alguns produtinhos da Natura, por ser diamante e tal? Enfim, eles me mandaram e aí aparecia lá que ficou faltando um folder e aí eles me enviaram nessa caixa. Orgulho de ser diamante Natura. Nossa, muito legal! Obrigada, Natura! Amei! Obrigada! Eu peguei dois seves, gente, porque eu tô sem nada de óleo. Sem nada, sem nada, sem nada. Então eu peguei um de rosas e amêndoas e outro de lavanda e amêndoas pra ter opção pra vender mesmo aqui na loja, porque eu tô sem nada de óleo corporal. Nada. Se eu não me engano, a Escrânia Caraventura foi resgate de pontos porque eu não tinha mais sacola. Aqui tem uma, duas caixas de sabonete de algodão do kit. Aqui tem mais. Aqui tem mais, ó. Caixa de sabonete. Eu aproveitei a promoção e comprei dois Luna Absoluta. Gente, esse Luna é sensacional. Sério, eu tava esperando ele vir na promoção de novo pra comprar porque ele é muito incrível. Gente, ele é muito incrível. Eu tenho um de demonstrador aqui na loja, né, que eu uso. E, assim, é sensacional. Ele é maravilhoso. Ele é bem... Ele é cheiro de mulher poderosa. Sabe mulher poderosa? Então, é esse cheirinho. Nossa, é muito maravilhoso. Muito, 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 muito maravilhoso. Vale muito a pena comprar. Principalmente nessa promoção. Eu não lembro agora quanto que ele está, mas ele tá na promoção. Então, vale muito a pena. Ele é muito maravilhoso, muito. E vai estar na minha lojinha da Chufi, tá? Desodorante Rolon de algodão, gente. Eu comprei bastante porque também tô super em falta de desodorante Rolon de algodão. Então, acho que foram oito de algodão Rolon. Aqui tem a miniatura do Rolon Radiante. Então, foram cinco mesmo miniaturas. Eu vendo... Já falei, né? Eu vendo muito miniatura na Chufi justamente pra quem gosta de conhecer a fragrância e depois quer comprar a fragrância inteira, sabe? Maravilhoso. Aqui tem um combo daquele do Soul. que estava na promo. Aqui tem outro. Aqui é mais resgate. Ó, veio o caiaque oceano feminino. Tô louca pra conhecer. E Natura Homem. Miniatura. E Natura Homem tem... Ah, esse aqui também foi resgate de ponto. Foi o desodorante hoje, ou o perfume hoje, né? Masculino, que vai vir de lançamento. E, gente, Natura Homem eu comprei... Nesse pedido tem seis, mas eu já pedi mais e eu vou pedir mais até o final do ciclo, né? Porque Natura Homem é Natura Homem. Não dá. Então, aqui tem dois... Quatro, seis, tá? Então tem seis Natura Homem. E pra finalizar, não menos importante, eu não consegui comprar da outra vez que ele veio. E agora eu consegui... Tcharam! Essencial Elixir. Gente, eu tava muito doida por esse perfume. E aí ele veio e eu aproveitei. Então, um é pronta entrega e o outro é pra mim. Vamos ver o cheirinho. Ai, eu tava muito criosa por esse perfume. Gente do céu! Agora só ficou faltando mirra pra mim. Mas eu não gostei muito dele, então eu não vou... Não comprei. Vamos ver. E o Essencial que vai vir, né? O floral. Ai, gente, olha que lindo que é essa embalagem, hein? Quer dizer, a embalagem é linda, né? Eu quis dizer assim, a cor... Parece o... O Supreme de longe. Vamos ver. Vou sentir aqui. Eu vou passar na tampinha porque eu já tô com perfume. Inclusive, hoje eu tô usando o Egeo Dote Colors que virou, assim, meu vício. Ai, maravilhoso. Vamos ver. Sei que... Nossa, já subiu aqui. Meu Deus, que perfume! Ele tem um fundo... É, aqui fala mesmo. Ele tem um fundo um pouco mais amadeirado do que os outros essenciais, pelo menos na minha opinião. Mas eu tô sentindo ele bem forte, bem presente, sabe? Ó, aqui fala que é uma marcante combinação de flor de muget, bergamota, notas amadeiradas de patchouli e um toque inusitado de prepioca. E é um chipre. É verdade. Ele... Ele tem um fundo, eu acho que é por causa do patchouli, que me lembra um pouco o Luna Intenso, tá? Ah, que o Luna Intenso ele é mais adoscado, né? Porque ele tem o DNA da linha Luna, mas ele tem esse fundo amadeirado igual eu senti nesse Essencial Elixir. Nossa! Tô muito apaixonada. Muito! Nossa, maravilhoso. Amei demais! Ai, que amor! E é isso, gente. Esse foi o meu pedido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês já conheciam algum desses perfumes do Essencial Elixir ou o Luna... Ah, eu vou experimentar... Eu tô com tempo? Aquelas, né? Vou experimentar o Kayakotiano Feminino que eu não senti ainda e eu vou aproveitar e eu acho que eu vou investir bastante nele porque o pessoal tá falando muito bem dele, né? Então vamos ver. Deixa eu ver o meu espirar aqui. Eu não sei se eu vou gostar muito porque o Kayak tradicional eu não gosto. não é que eu não gosto ele é muito aquoso pra mim assim, não gosto muito não. Vamos ver. Nossa, ele tem um cheiro muito diferente. Ele não lembra nada o Kayak tradicional. Ele tem um... um fundo muito gostoso. Ele é cítrico, né? Porque é um Kayak e ele tem essa pegada aquosa mas tem alguma nota aqui que eu não tô conseguindo decifrar qual é. Qual é. Qual é é ótimo, né? Deixa eu pegar a revista aqui. Será que é esse Amber Marinho? Que aqui fala, né? Que é um floral moderado um floral aquoso sim, ele é bem aquoso com notas frescas das algas e nuances frutadas combinadas a densidade do Amber Marinho. Eu acho que é esse Amber que eu tô sentindo de fundo que eu não conhecia e é muito diferente assim, muito inusitado muito gostoso mas ele é um perfume diferente ele é um perfume diferente que eu acho que vai causar polêmica que não é todo mundo que vai gostar desse Amber Marinho não mas assim pra quem gosta de perfume aquoso perfeito Bom gente, é isso eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo fiquem com Deus e tchau